Federação Natação Timor-Leste se participa em Jogos World Aquatics Championship e a Catar, Fulano Febreiro, Tirane. Possibilidade de atleta selecionado na rua, o que é Federação Natação Timor-Leste, composto do que é Mané Ida, Nofeto Ida e a Tempo Barac Nilara, se participa em Jogos World Aquatics Championship e a Catar, nevituir calendário se relou e a Fulano Febreiro. O presidente da Federação Natação Timor-Leste é capaz do edifício do comitê Olímpico Nacional Timor-Leste a terça-feira-semana. A liderança afirma Jogos World Aquatics Championship e a geleada na Fulano Febreiro e a Atleta-Leste. A Toloria Atleta Siraba participa em Jogos Qualificação Olímpico. O campeonato é o Leor Nenian, mas nós tentamos ter qualificações. Nós temos o Leor para nós, nós temos o Atlético de Jogos Olimpícicos. Nós temos o calendário de Jogos Olimpícicos, nós temos a possibilidade para nós, a Ruka Atleta Nenroa. Nós temos o Atlético de Jogos Olimpícicos de Jogos Olimpícicos. Nós temos o Atlético de Jogos Olimpícicos de Jogos Olimpícicos de Jogos Olimpícicos. Nós temos o Atlético de Jogos Olimpícicos de Jogos Olimpícicos de Jogos Olimpícicos de Jogos Olimpícicos. Eu queria ir na Austrália, mas o custo é muito bom, então eu falo que eu treino ir para a Bali. Quando o Campeonato Mundial, eu sempre participava em 2017, mas em 2024, eu sempre participava. Moloque, Federação Natação Timor-Leste, decidiu atleta Nenrua Neba participar e a jogo se refere. Antes, atleta Nenrua participou na jogo importante balu e atingiu no clima. David Gonçalves, XMN.